Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Aproximadamente 400 clientes da CE serão afetados pela falta de energia elétrica neste sábado 15 de setembro em Camacuã. O motivo do transtorno é a extensão de rede e instalação de unidade transformadora. Serão afetados clientes dos bairros Coab e São José. Conforme a companhia, os serviços somente ocorrerão em condições climáticas adequadas. A expectativa dos técnicos é que o fornecimento seja normalizado até as 19h. Música Música